Olá a todos, bem vindos mais uma vez ao meu canal, hoje vim fazer um vídeo que é comprinhas da Avon, pois é, eu hoje, eu hoje não, hoje por, já sabe, na quarta ou na quinta já não tenho muito bem precisão, eu fui ter com a Sarah e ela deu umas coisinhas que eu tinha entendido a ela, a Avon, então, fiz umas completas, não foi muitas, mas fiz algumas, eu vou começar a mostrar para o vídeo não ficar extremamente longo, pois é, então é assim que vamos começar, eu me mandei um gel íntimo, este é de flora de cerejeira, é o meu, por favor, gostei mesmo, este produto, o meu, já acabou, pronto, já vou utilizar, isto daqui é para a noite, mas pronto, continuando, encomendei agora, pronto, encomendei este creme, este creme é, pronto, é, próxima, quella, comparaandena, obviamente, este é de morango e, era aí o que eu estou a pensar, e córrego, é, pode demorar um bocadinho,... Goiaba. Morango e goiaba. Eu adoro esta linha da Avon Naturless. Este traz 200 ml e eu acho que isto foi extremamente barato. Foi a volta de 2 euros e pouco, salvo eu. Não tenho bem a certeza. Mas eu adoro estes produtos. O meu de amêndoa que existia na Avon também era desta gama de Naturless. É uma pena de ele ter saído de edição. Sara, pede aí à Avon para voltar. Que lindo-se. Já o cheiro aí. Ele também o cheiro. Espetacularmente bem. Espetacularmente bem. E agora, como a gente está aí para o inverno. Ou outono, eu sei. Eu tenho mais tendência a pôr creme de coco do que propriamente no verão. Mas pronto. Encomendei, já tirei da embalagem. Da embalagem. Este... Cajal. Vou tentar fazer umas fotos para vocês. Apesar de ele ser bem clarinho. É esta cor que está aqui. Não sei se conseguem ver. Pronto. Ele é assim. Ele é na cor... Pronto. Isto é da gama Color Trend. Que eu sei. Que é a marca mais baratinha. Que é a marca mais baratinha. Pois é. É um Cajal Lipstick na cor lilac. Pronto. Também dá para ver a cor aqui. É esta. Depois, encomendei este shampoo a sério. Eu experimentei a amostra e fiquei... Não, não pode ser. Este é o Instant Repair 7. Tem sete benefícios. Uma solução. A solução é usar o shampoo. E pronto. Adorei mesmo o... O efeito que ele deixou no meu cabelo. Adorei. Adorei, adorei, adorei. E então pronto. Estive a comprar um tamanho full size. Para... Usar. E uma coisa que eu adorei neste shampoo. Foi cheiro. Pois é. Pois. Continuando a nível de cabelo. Já que eu estou com um eixo na mão. Encomendei mais um... Advanced Techniques. Da linha... Moroccan Harrigan Huddle. É este assim, amarelinho. Eu adoro mesmo este produto. Eu já não adoro. Parece que eu estava. Mas isto dura... Bastante. Rende mesmo. Muito. Eu adoro. E provavelmente a pessoa vejo depois o catálogo a seguir para mandar vir outro para começar a fazer stock. Porque eu estou... Isto é um vício. Isto é um vício. É mesmo um vício. Depois eu encomendei... Uma base. É assim... Estas compras que eu estou mostrando não foi só num catálogo. Foi um dois ou três ou um... É assim. Espera. Eu encomendei... Esta base... Esta base aqui... Faz-te lembrar aquela da Essence. A de mousse. Isto é uma base também de mousse. Como podem ver que ainda está intacta. Eu vou guardar isto porque ainda tenho de gastar as outras bases que eu tenho ali. E assim pronto. Nunca fico sem base. A minha cor é a Ivory. E a linha disto é a... Fawless. Ah... E tirando uma coisa... Isto diz... Matificante. Ou seja... Isto é para... Evitar aqueles britos. Olhosidade e etc, etc. O que é bom. Mas enfim... Uma sombrinha. É assim... A caixa já está toda escapacada porque eu já andei aqui a... A cor que eu tenho é a Furn. O que é a Furn? A Furn. Exatamente. É este Verdocas aqui. Não sei se conseguem ver. Ele trazia um aplicador, mas o aplicador já está ali para aquele lado. Porque eu já usei a sombra. Não sei se conseguem ver bem. Mais pela embalagem do que propriamente para o Ur. A cor é assim. Eu... Adoro esta sombra. Porque é assim. Ela é verde. Mas não só a aplicarmos. Ficamos, pronto. Obviamente com a palco para verde. Mas com brilhos dourados. Isto é excelente. Para a altura do Natal. Não tem que imaginar para fazer look com isto. Não tem que imaginar para fazer look com isto. Não tem. Está bem? E por último. 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 O produto que eu encomendei. Foi esta tinta. Eu vou experimentar esta tinta. Esta... Primários e protetores. Traz aquela coisinha para misturar com a tinta. E depois, para selar a cor. Ou seja, para agarrar a mesma cor. Traz o terceiro. E eu digo básico. É para a gente aplicar o final da tinta. Tiramos a tinta. Claro. Depois cortamos. E eu vou guardar isto. Porque, como podem ver, eu ainda tenho o pelo preto. Só quando o cabelo começar... Perdão. Epá. Isto está complicado. Só quando o cabelo começar a perder a cor é que eu vou... ... a eliminar. Então, espero que tenham gostado. Subscrevam o meu canal. Deixem likes. Sugestões também aí em baixo na caixinha dos comentários. E até ao próximo vídeo. Beijinhos. Até à próxima.